Boa noite! Pá, 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 no talentão já vai descendo Tô chegando na quebrada, com o som do meu carrão Até mais som do som, que as novinhas tão querendo Pá, 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 paredão já tá batendo Pá, 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 no talentão já vai descendo Vai no talentão Que gavetanchão! Ou 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 vai no talentão Arrependa, liga! Cigafete! Sim! Vai, Pedrinho! Eu tô chegando na quebrada, com o som do meu carrão Abra a mala e solta o som, que as novinhas tão querendo Pá, 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 paredão já tá batendo Pá, 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 no talentão já vai descendo Tô chegando na quebrada, com o som do meu carrão Abra a mala e solta o som, que as novinhas tão querendo Pá, 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 paredão já tá batendo Pá, 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 no talentão já vai descendo Vai no talentão Fica arrepentando o chão, ou vai no talentão Fica arrepentando o chão, ou vai no talentão Arrepenta, liga! Chama! Siga fit! Onde ele se acha que em praça Tá choque no seu sistema Tô me levando pra casa Só não me arromba problema Pediu pra te botar E eu boto com pressão Então se prepara Larraba, toma tapão Então se prepara Larraba, toma tapão Então se prepara Larraba, toma tapão Então se prepara Larraba, sim! Sem negligencia vai Que o pai tá boladão Marcando abre o F Que te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Então se prepara Larraba, toma tapão Toma, 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 toma Vai, toma! Então vai loira, safada E bota jaca pra tremer Quero ver tu balançar Quando o grave bater Quero ver tu balançar Quando o grave bater Arrepita, liga! Chama! O delícia chega em prazo Tá choquinha o seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só nem se arrumar problema Tu pediu pra te botar E eu boto com pressão Então se prepara Larraba, toma tapão Então se prepara Larraba, toma tapão Vai, toma! Então se prepara Larraba, toma tapão Vai, toma! Então se prepara Larraba, sim! Sem negligencia vai Que o pai tá boladão Marrabe, dá-lhe, é feita E bota com pressão Bota, 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 bota Com pressão Bota, 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 bota Com pressão Então se prepara Larraba, toma tapão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai, toma! Então vai loira, safada E bota jaca pra tremer Quero ver tu balançar Quando o grave bater Quero ver tu balançar quando o grave bater Confesso que acelerei sua pepeca, deu empinada No grau chamo com a mão e a outra mão vou te dando um tapa Confesso que acelerei sua pepeca, deu empinada No grau chamo com a mão e a outra mão vou te dando um tapa E ela faz de tudo e a garupa é o foco, todo mundo conhece É Maria Mota Vai em garupeira 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 Vim! Vai em garupeira 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 Venta! Chama! Seu bonimagem papai, seu gafite Confesso que acelerei sua ppk de empinada No grau chamo com a mão e a outra mão vou te dando tapa Confesso que acelerei sua ppk de empinada No grau chamo com a mão e a outra mão vou te dando tapa E ela faz de tudo e a garupa é o foco Todo mundo conhece É Maria Mota Vai em garupeira 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 Vai garupeira Vai garupeira Vai garupeira Vai garupeira Vai garupeira Vai garupeira Uma saliente Fala que qual é a sua Toda vez que ela bebe Ela fica malucona Diz que não se lembra Essa mina tá doidona Vai descendo na pista Ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela quer Vai descendo na pista Ela desce Vai descendo na pista Ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela quer Vai descendo na pista Ela desce Vai descendo na pista Ela desce Vai descendo na pista Vai descendo na pista Ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela quer Vai descendo na pista Ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela quer Vai descendo na pista Ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela quer Vai descendo na pista Ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela quer Vai descendo na pista Vem pro bonde que eu sei que ela quer Ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela quer Ainda tem mais uma, papai Mais uma? Eu tô só aqui no sonho Eu tô traçando, viu? Sobe, nega! Logo já tá pensando que Com a bunda récola Seu bumbum de abrião Seu bumbum decola Que vai forzar Boa amiga tá maluca Ela faz coisa absurda Com a bunda ela começa Deixa ela decolar Vai Deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo Subindo, fazendo aviãozinho Vai parar Vai Deixa ela decolar Vai Subindo, descendo, descendo Subindo, fazendo aviãozinho Ela não é que vai mais parar Deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo, subindo Fazendo o aviãozinho, ela não quer mais parar Deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo, subindo Fazendo o aviãozinho, ela não quer mais parar Vai! Suba, nega! É pinta! Nóvia tá pensando que com a bunda decolar Seu bumbum de avião decola que vai causar Coisa amiga tá maluca, ela faz coisa absurda Com a bunda ela começa Coisa amiga tá maluca, ela faz coisa absurda Com a bunda ela começa Vai! Olha aqui, deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo, subindo Fazendo o aviãozinho, ela não quer mais parar Vai! Deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo, subindo Fazendo o aviãozinho, ela não quer mais parar Deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo, subindo Fazendo o aviãozinho, ela não quer mais parar Deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo, subindo Fazendo o aviãozinho, ela não quer mais parar Vai! Vai! Sem a pitch! No balanço que é gostoso, né? Agora! Oi! Quebra essa, hein, papai? No comando dos paredões, as lovinhas vão ficar Só as tops do momento, joga o rabetão pro bar No comando dos paredões, as lovinhas vão ficar Só as tops do momento, joga o rabetão pro bar Joga o rabetão pro bar Vai! Se estrave e quica a rabetão pro bar Se estrave e quica a rabetão pro bar Se estrave e quica a rabetão pro bar Vai no balanço, vai no balanço, balanço Repita, liga! No comando dos paredões, as lovinhas vão ficar Só as tops do momento, joga o rabetão pro bar No comando dos paredões, as lovinhas vão ficar Só as tops do momento, joga o rabetão pro bar Joga o rabetão pro bar Vinha! Se estrave e quica a rabetão pro bar 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 Arrepita, liga! Uh, papai! Seu bom demais! Se estrave e quica a rabetão pro bar Ai! Quando eu falei que é a melhor banda baile Né? É porque ele faz jus Eu adorei os bailarinos, obrigado, viu? E aí, Cacá? Tudo bom, né, Odete? Virei fã dela, viu? Olha, eu que sou fã deles Que prazer estar aqui com vocês Assim a Promove, né, botou pra... A gente só tem que agradecer a galera da Promove, né Por essa participação E também mandar um abraço a todos os amigos Artistas que estão aí Presentes Maravilha, né? Vou fazer um convite Eu não vou deixar você ir embora, não Vou convidar você ali pra o meu lounge Bora, bora! Porque daqui a pouquinho tem mais banda grafite Tá bom? E aí, David e Tuani O que é que nós temos? E aí, Odete Odete, você tem que ir pra uma formatura com grafite É uma coisa inesquecível, viu? Eu tô apaixonado É ou não é, Tuani? Eu tô aqui, eu tô levando ele pra o meu lounge Pra o nosso lounge O que esses caras fazem em formaturas lá em Mossoró? Fique à vontade, a casa é sua A Promove é sua Assim é sua Lá em Mossoró, eles são fenômenos Aqui em Natal, em todo o estado Na Paraíba, Pernambuco Todo canto, eles são fenômenos E a formatura com eles é uma coisa inexplicável É a banda mais pedida das formaturas Essa gente tem que ficar aqui também, minha filha É grafite Claro, na grafite todo mundo curta E a grafite tá junto com a 5 Com a Promove, viu? É todo mundo assim em casa Odete, Odete Ô, Odete Fala A gente já pode dizer que você é uma grafiteira, viu? Eu sou uma grafiteira Odete é uma grafiteira, né? Eu sou uma grafiteira raiz É Vamos cantar o que é que você tem pra nos mostrar Bota aí todo o seu swing, vai Vamos fazer essa aí Chega mais, chega Lucas Chega aí, vem Vamos pro lounge da Odetinha Vamos pro lounge da Odetinha curtir lá E ô, novinha Chegou no baile e hoje tu vai embrasar Baredão tá batendo e se prepara pra jogar Ela tá na onda do lança Tá na onda do lança Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O vai no paredão rebolando o garoto aqui hoje é só colocada com força É só colocar, 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 colocar É só colocar, colocar, colocar Arrebenta, chama Repite Bora! Rio, novinha, chegou no baile, hoje tu vai embrasar Paredão tá batendo e se prepara pra jogar Ela tá na onda do lança, tá na onda do lança O novinha safada, novinha mentira, lenda e senta Chama as amigas, empina a rapeta, novinha Empina a rapeta, 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 novinha Empina a rapeta, novinha Empina a rapeta, 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 rapeta O vai no paredão rebolando garota que hoje é só colocada com força É só colocar, 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 colocada com força Cuida, dente É só colocar, 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 colocada com força É só colocar, 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 colocar Chama Clique Está viprovoca na mão De grafite Ele está viprovoca na mão Isso é grafite Isso é grafite, nega Vai Vou pra quebrar Hoje eu vou parar no bailão Hoje eu quero é curtição Uma novinha sentando no tele e no zaga Senta no palco de quebrada Novinha sentando no tele e no zaga Senta no palco de quebrada Novinha sentando no tele e no zaga Senta no palco de quebrada Novinha sentando no tele e no zaga Senta no palco de quebrada O grafite tá tocando Vou sair com os parceiros As novinhas tão dançando Vai ter muito desmantelo O grafite tá tocando Vou sair com os parceiros As novinhas vão dançando Sim, vou pra quebrada Hoje eu vou para no bailão Hoje eu quero é curtição Uma novinha sentando no tele e no zaga Senta no pão de quebrada Novinha sentando no tele e no zaga Senta no pão de quebrada Novinha sentando no tele e no zaga Senta no pão de quebrada Novinha sentando no tele e no zaga Senta no pão de quebrada Nega Arrebenta Vem, bora papai Vem, vem Vou pra quebrada Hoje eu vou para no bailão Hoje eu quero é curtição Uma novinha sentando no tele e no zaga Senta no pão de quebrada Novinha sentando no tele e no zaga Senta no pão de quebrada Novinha sentando no tele e no zaga Senta no pão de quebrada Novinha sentando no tele e no zaga Senta no pão de quebrada O grafite tá tocando Vou sair com os parceiros As novinhas tão dançando Vai ter muito desmantelo O grafite tá tocando Vou sair com os parceiros As novinhas tão dançando sim Vou pra quebrada Hoje eu vou para no bailão Hoje eu quero é curtição A novinha sentando no tele e no zaga Senta no palco de quebrada A novinha sentando no tele e no zaga Senta no palco de quebrada A novinha sentando no tele e no zaga Senta no palco de quebrada A novinha sentando no tele e no zaga Senta no palco de quebrada Vai! Repita, Anete! Isso é grafite! Cacá! Tem mais, Cacá? Já foi? Tem mais? Quer ver a galera repita? Eu vou fazer um refrão aqui... Faça! E a galera vai repetir, ó... Eu falei, faraó! Ê, faraó! Climbão, lã do Pelourinho! Ê, faraó! Pirâmida, base do Egito! Ê, faraó! Climbão, lã do Pelourinho! Ê, faraó! Que mara, 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 maravilha, ê! Egito, Egito, ê! Que mara, 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 maravilha, ê! Egito, Egito, ê! Faraó! Ó-ó-ó-ó! Faraó! Ó-ó-ó-ó! Faraó! Ó-ó-ó-ó! Faraó! Tem outra, assim, ó... Tê-te-terê-te judu... Tê-te-te-te-de-du... Tê-te-te-terê-te-du-du... Nina, 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 nina... E assim, ó... Chico bateu no bode, bode bateu no Chico, Chico apanhou do bode, é, bode apanhou de Chico, quem apartou a briga foi o bode, pai de Chico, com seu nome estrambólico, se chama bode brico, levanta sacode que lá vem o bode, olha aí, bode Chico, levanta sacode que lá vem o bode, bode, bode Chico, levanta sacode que lá vem o bode, olha aí, levanta sacode que lá vem o bode, valeu galera, isso é grafite, isso é cara de geração de Macau hein Cacá, Ave Maria, que coisa gostosa, que energia maravilhosa, isso sozinha promove, faz tudo isso pra você minha gente, vocês não tem noção, eu não quero acabar de jeito nenhum, porque eu, eu, eu não vim pra cá, foi muito trabalhar não, viu Cacá, eu vim, foi muito divertir, vai ficar aqui por aqui? Eu vou, eu tô gostando demais, Ave Maria, eu tô me sentindo, eu, eu me sinto em casa quando eu estou no RN, com promove, com assim, eu tenho medo de me acostumar com toda essa estrutura, não é isso? É pressão né bebê? Viva a labirina, viva o pegação, viva a bagaceira! Essa é boa, essa é boa! Aqui só rola coisa fina, o baile rola em Rolandé, E viva a bagaceira, que hoje eu tô cortando Tá novinha aí, ela mexe, tô bem aqui, vem pro meu colo, velho Que hoje eu tô cortando Você vai cantar porró agora, porró Para de ralar no chão Ele adora o grafite, ele adora Adora o grafite, ele é mero amor E eu sou roeiro Para mim esse amor, para a cama, no chão Eu também tô bagaceiro Se tiver bonito, pega bunda, um tapinha vai Ela quer sentar, só quer saber, festa, beleza Viva a labirina, viva a bagaceira, ela quer sentar Ela quer sentar, o corpo quer dançar Carinha de safari, quer ver, vamos ver Viva a bagaceira, liga! Aqui só rola, aqui só rola, aqui só rola Aqui só rola, aqui só rola coisa Que no baile rola e ela desce Viva a bagaceira, liga Que hoje eu tô cortando Sem limite no decote da novinha E ela mexe, ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo, velho O cacá tá cortando E para de ralar no chão E você quer lanche, você quer o que dá pesão e dá no chão, velho E para minha dimensão E para minha dimensão E eu sou roeiro Para mim esse amor, vai da cama, no chão Eu também tô bagaceiro Se acha que é bonito, é gabundi, não tá fina, vai Ela quer sentar, só que festa No meio da botaria, viva a bagaceira Olha a Albed vai sentar, se o corpo quer dançar Carinha de safari, vai levar uma bela Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de safari, quer levar uma bela Maravilha, ela vai sentar, se o corpo quer dançar Carinha de safari, vai levar uma bela É diferente, é diferente É o PP, é o PP Valeu, pai Valeu, pretinho É o grafitão É o grafitão, é o grafitão É o grafitão, é o grafitão Despeita, menino, vem despeitar Despeita Oh, para mim, esse amor Esse bagaceiro Se acha que é bonito, é gabundi, não tá fina, vai Ela quer sentar Com o meio da botaria, viva a bagaceira Ela quer sentar Tá indo aqui Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de safari, vai levar uma bela Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de safari Sim, papai Tudo boa aí? Olha a pisada, Niko Show, show, show Gravit chegou Pega já, um chego, outro chego Quando eu chego, ele tá eu Eu? Tô vindo de casa, viu? Top demais Porque eu vou curtir Lá no palco Com a grafit Vem, Duane Vem, David Pra cima Suas asas Solte suas feras Caia na gandaia Entre nessa festa com a gente Entre nessa festa Me leve, me leve, me leve Me leve com você Seu sonho mais louco, louco, louco Quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar Na nossa festa vale tudo E vale ser alguém como eu Como você Seu sonho mais louco, 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 louco A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar Ai A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Feliz ano novo, Gil Que vibe gostoso Vem logo em 2021 Feliz ano novo, Feliz ano Obrigado a você aí de casa Que nos assistiu Que compartilhou essa live maravilhosa A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar Dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance mal, sem saber dançar A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Você é de casa Valeu pra uma vez Receba, receba boas energias Em breve estaremos juntos Recebamos demais Na sua compadre É eu E toda essa galera aqui, ó Obrigado, de verdade Foi incrível, foi maravilhoso Eu quero a gente no mar Valeu Obrigado, obrigado Obrigado, gente Até a próxima Chega, chega Vamos, show Uh Uh Uh